Música Assumimos o Confiança em julho, precisamente 22 de julho de 2019 E pegamos o Clube com várias dificuldades Assumimos ali como uma junta administrativa Eu como presidente, Zé Flávio vice-presidente Nosso querido professor Fernando como membro também dessa junta administrativa E pegamos enfim grandes desafios E em outubro de 2019 começamos aqui as obras no nosso estádio Confiança aqui conhecida como a Toca do Papão Nas imagens que vocês irão ver de como pegamos aqui E vão ter a oportunidade de ver como está mudado hoje Há pouco mais de um ano E aqui está a máquina trabalhando No primeiro bloco de arquibancada Um bloco de 50 metros Os blocos aqui da arquibancada E ali o trator Uma roçadeira Roçando aqui Vocês estão vendo aí Roçando aqui todo o mato Já está dando uma melhorada Porque essa semana estaremos com a máquina aqui Com a pá mecânica Fazendo a limpeza total Virando tudo isso Deixando tudo limpo aqui No estádio do Confiança Aqui no primeiro bloco de arquibancada Construída Aqui no estádio do Confiança Onde nós queremos receber Formas satisfatórias Despotistas e torcedores do nosso Confiança Tudo isso feito com projetos de arquitetura De engenharia Porque isso é Depois da conclusão desses projetos Eles são avaliados Pelo órgão que fiscaliza os estádios Na parede Então nós temos que fazer tudo dentro do padrão Dentro da legislação Dentro da legalidade Para que nós possamos assim Fazer um trabalho sério Mais responsável Comprometido com aquilo que seja melhor Para o engrandecimento desse estádio Então Arribancada pronta Quase pronta Para que nós possamos Futuramente adiantar Os dois últimos blocos Que faltará Para se concluir Os blocos que estão arribancados Aqui no estádio Nesse primeiro momento Estamos aqui Neste momento Falando Do local das cabines de imprensa Onde estamos Concluindo Essas cabines de imprensa Para poder recepcionar A nossa imprensa Que seja da Paraíba Local Que seja de outros estados Para poder proporcionar O melhor espaço Onde possam recepcionar Esses profissionais Da imprensa Para poder transmitir Daqui O espetáculo Da nossa confiança Dizer que também Esse estádio Ele está Disponível também Para outras equipes Que queiram fazer jogos Aqui nessa praça De esporte Aqui embaixo Das cabines Nós teremos A entrada principal A bilheteria E também Uma saída De emergência Aqui no primeiro No segundo andar Acima das cabines Teremos A cabine de honra Onde as autoridades Os diretores De futebol A diretoria Do convênio Posso assim Também Assistir Aos jogos Aqui No nosso Estádio de futebol Estamos trabalhando Trabalho duro Diário Incansavelmente Estamos trabalhando Em pró Dessa estrutura Que vai ser O primeiro Estádio de futebol Real Do clube Do confiança Aqui no nosso município Na cidade de Sapé Do confiança Amém. É um orgulho estar sendo vice-presidente desse clube querido, ter uma grande história, campeão paraibano em 97 e um longo currículo de campeão e conquistas ao longo de toda a sua história. E aqui estamos nesse estádio, um estádio a nível estadual, a nível Paraíba, grande obra que o presidente Luiz Nascimento vem construindo aí, marcando a história do Confiança e marcando a sua história nesse clube. Desde o ano passado, chegamos à final do Sub-20, onde deu vaga para a Copa São Paulo. Esse ano já iniciamos o trabalho disputando a Copa São Paulo, juntamente com a Pedro Lima, representando a Paraíba. Agora há pouco, disputamos a competição em Alagoas Campos, onde tivemos o prazer de chegar na final de duas categorias, sendo vice-campeão do Sub-17. O campeão do Sub-20 é invicto, você perdeu um jogo. Nesse momento estamos nos preparando para a Copa Minas, Sub-20, que vai acontecer em Belo Horizonte, na capital BH. Esperamos fazer uma bela competição lá e a gente sabe que temos capacidade para isso e temos elenco também. Espero também que o Confiança, agora em 2021, volte ao Senado Esportivo da Paraíba, principalmente na Pia Divisão, é o lugar onde não queria sair. Agradeço aos apoiadores, aos nossos contribuintes, aos sócios em geral e também ao comércio que está nos apoiando, está pintando sua marca no muro do estádio e todas as pessoas que são torcedoras do Confiança. E dentre muitos títulos que o Confiança conquistou, está aqui a taça de Sub-17, que fomos vice-campeão em Alagoas, na Alagoas Cup, e entre eles muitos e muitos virão. A gente se encontrava atualmente mortos, hoje se encontra na atividade, e aqui, junto com o Wilson, a intenção é só a gente crescer, em nome de Jesus. Olá, sou o Pedro do Papão, e falo o Riquel, meu atacante de confiança. Por meio desse vídeo, agradecer a todos pelo apoio que tivemos lá em Alagoas. Sabemos que foi uma competição de fim, perante as dificuldades da viagem, a nossa equipe ficou um pouco abaixo, mas depois tivemos uma ótima distância e conseguimos chegar bem nos outros jogos, e saímos consagrados para uma vitória e ser campeão. Legenda Adriana Zanotto